Olá, boa noite! Gente, acabou a décima temporada da competição culinária mais amada do Brasil, o Masterchef. E hoje o nosso Para Tudo invade a sua noite pra gente conversar sobre a temporada inteira com os chefes e relembrar a grande final que consagrou o Rodrigo como o melhor cozinheiro amador do país, depois de uma disputa emocionante com a não menos maravilhosa Lorena. Hoje vocês vão ver outra Lorena. Uau, ô louco! E eles também vão estar aqui comigo daqui a pouquinho. E pela primeira vez na história do programa, o público muda a sorte de um dos 17 participantes que não foram pra final dessa edição. Essa notícia surpreendeu todo mundo na final do Masterchef Brasil. Vamos rever? Por essa vocês não esperavam, né? Então, vou explicar como é que vai funcionar. Quem tá concorrendo então são os 17 cozinheiros do Masterchef Brasil 2019 que não chegaram à final. O público que tá aí em casa, você que nos acompanha, vai poder escolher um dos participantes pra ganhar um curso especial na Le Cordon Bleu em São Paulo. É isso mesmo no Masterchef Para Tudo. De hoje, você vai ficar sabendo quem foi o escolhido pelo público pra esse curso especial da Le Cordon Bleu em São Paulo. Boa sorte pra todo mundo. E hoje eu recebo aqui três grandes amigos. Aqueles três que já mudaram a história da gastronomia no Brasil e que vão conseguir entregar um menu lindo em homenagem à dupla que disputou a nossa final. Então, Paola, Fogaça, Jacquin. Aê! Tudo bem? Oi, Ana! Que bom ver você de novo. Tudo bom, chefe. Tudo bom? Tudo. Você sabe que hoje vocês estão realizando um sonho de, sei lá, acho que 90% dos telespectadores, dos nossos amigos, desse pessoal que fez o Masterchef com a gente, nos vendo em casa e tá sempre colaborando, escrevendo e dizendo que ama, que é, vocês três vão cozinhar juntos. Vocês vão quebrar tudo hoje. Você vai fazer o doce? Vou fazer o doce. Você vai fazer a sobremesa, então. Quem faz a entrada? Eu vou fazer o que eu sei fazer. O que você sabe fazer? Cozinhar, isso eu sei. É a entrada. É a entrada. Eu vou fazer um pratinho principal, mas não é muito grande, assim. Não, eu espero que não seja grande, porque... Sim. Não vou cronometrar vocês, que não pega nem bem. Mas... Pode cronometrar. O tempo é curto? Vamos ver em quanto tempo vocês fazem, então, amor de Deus, a gente só tem tantinho de programa. Podemos começar? Bora, bora, bora. Quatro horas e meia, vai lá. Bora aquele canto, bora. É, ó, tô começando a contar, vai lá, prepara pra eu montar. Não sei quanto tempo é, eu vou quem lembrar. Vamos começar. Ah, e... Tá aqui, chefe, tá aqui. Não cai. Obrigado. Esse aqui vem pra cá. Ó isso. Tô adorando. Cabe quatro anos aqui dentro. E aí, posso começar? Jacquin, tá errado isso aqui. Uhum. 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 Jacquin, você não usava óculos no Masterchef? Não, mas hoje eu decidi te ver de verdade. Ah, você resolveu me ver de verdade? Logo hoje que eu resolvi botar o seu blazer. Eu decidi te ver de verdade. Quantas anos cabe aqui dentro? Tá maravilhoso. Tá maravilhoso, não tá? Agora eu vou tirar. Gostei especialmente do broche, olha que lindo. Ô Jacquin, o que você vai fazer aí? Eu vou fazer a vieira. Vieira? Vieira, vieira, vieira. Tá bom. Com fio punha. Hum. E mixo de moqueca. E prato principal, o que a gente vai ter? Um nhoque de ricota de búfala com cenoura, sementes de mostarda e queijo paulista. Queijo artesanal paulista. Lindo esse queijo, hein? É lindo. Isso aqui é pra me humilhar porque ela sabe que eu não sei fazer nhoque. Não, mas é uma quenelle, na verdade. Eu vou te mostrar. Não é nhoque, nhoque. Você aprendeu naquele dia que a Paola fez no programa, você repetiu em casa. Quisou, Melá? Não era? Mas não era nhoque. Ah, não era um nhoque, mas... Mas é. Estava no caminho. Estava. Estava no caminho. E aí, o que a gente vai ter de sofrimento? Ai, que lindo. Caldo de frutas vermelhas. Vou fazer uma sopa de frutas vermelhas quente, servida com sorvete. Ah, eu quero isso, Azone. E um bradimê. Sorvete de frio? Sorvete de zabaione. É só um zabaione? É. Bom, então eu vou deixar o seu blazer ali, na minha cadeira. Um pouquinho de alho poro. Alho poro. Aqui. Alho poro. Gente, eu não dei a largada, né? Mas tudo bem, o relógio... Mas não era com o tempo. O relógio que a tradição tá contando o tempo, não tá? Não era com o tempo. Não, eu que quero saber em quanto tempo vocês fazem esse prato. Vocês não estão entendendo. Eu quero saber. Uma cebola. Isso aqui é um negócio de bagunça com o covinho. Um pouquinho de curry, que vai mudar tudo. Agora, acho que eu viajando na Índia, tá? Jacão. Oui. O que mais te marcou, o que mais te chamou a atenção nessa temporada, essa última temporada nossa? Foi a dona Fátima. Olá. Oh, não! Me emocionei, hein? Não, não acredito que o meu puxechudo veio aqui. Eu surpreendi ela, não imaginava que eu vou chegar na casa dela. Não, né? Quando eu bati na porta, essa mulher me vinha, me beijou, me abraçou. Foi uma felicidade muito grande. Eu dividi esse momento com a família dela. Foi legal, né? Não, foi muito mais que isso. Foi extraordinário. O maninho dela tava ciumento de mim. Meu gato, meu marido. É, ele quer assim, um beijo que você me pediu um beijo. Ah, que bonitinho. Opa, calma esse barulho. Champanhe com curry? Eu tô fazendo mais moqueca, gente. Moqueca com curry e champanhe? Eu tô fazendo França e Brasil. Então tá bom, né? Entendeu? Você tá muito emotivo esses dias. Você tá muito chorando. Tá chorão? Tá. Chorão, ele tá chorão esses dias. Tá chorão? Aprendeu com a paola. Aprendeu com o fogão. Eu aprendei. Eu parei de chorar. Não sei porquê, não dá pra explicar isso numa fase... A minha avental. Que tudo me pega. Mas eu não chorei. Pronto, isso aqui acabou. Vamos ver a organização. Fogaça! Oi, tudo bem? Tá tudo bem aí? Tudo bem. Já terminou a chota? Tá acabando. Hum, escuta. Eu dei uma passadinha aí, mas estamos finalizando aqui. E aí? É super menos e é mais esse prato, né? Sim. É framboesa, amora e morango. Polpa, né? Um pouco de vinho do Porto. Tá um pralinê. Castanhas com açúcar, tá quente, toma cuidado. As frutas e o sorvete de zabaione. Quer uma ajuda, Paula? Não. Quer uma ajuda, Paula? Tá bem? Paula, tá nadando? Fez certeza. Tá rolar não. Paula, tá nadando. Me explica o que é isso. Vai, um monte de gente não sabe o que é nadar. Nadando? Eu não tô nadando. É quando a pessoa se perde na cozinha, na receita, e aí começa a nadar. Eu não tô nadando. Então você tá lá no seu restaurante? O que acontece é que o Jacar não consegue ficar sem falar. É, eu sei. Então vocês dois conversando em silêncio, ele começa a gritar, hein? Você quer ajuda, Paula? Dá ela que lança a nadar. E eu não quero ajuda! Uia! Meu Deus! Você errou de programa, amiga. O presadelo é outro. Paula! Paula, você quer ajuda? Olha só. Olha isso. Gente, sério. 14 anos. É isso. Daqui a pouco amadurece, mas tá muito novinho aí. Agora eu vou fazer o seguinte. Eu acho que ele não vai gostar. Não. Isso é só ricota? Ricota, gema e parmigiano regiário no frio. Mas tá cru, baby. Sim. Tem gema cru. Esse é o Masterchef. Ele é o Masterchef. Pra ninguém entender, o Masterchef é um jogo. Ele deve atrapalhar os outros. Eu quero comer. Eu quero. Sabe o que eu quero? Muito? Que eu arruma isso. Não, você para de falar. É, na final. Na final, Masterchef. Eu programava no Jacano. Eu não consigo falar com a Paola, porque o Jacano para de falar. Fala, Jacano. O que que essa temporada teve de mais saboroso porque era a nossa décima junto, porque era a décima temporada no ar, porque a gente saiu revisitando um monte de coisas do passado. Você falou uma coisa que me marcou muito no dia da grande final. Paola, minha amiga querida. Se você tivesse que resumir, não só essa décima temporada, mas essa aventura que a gente viveu aqui dentro. Acho que... Empatia. Eu não estava esperando essa pergunta, porque aqui a gente pode falar, mas tinha um roteiro que falava que você ia me fazer outra pergunta. Pois é, e aí eu falei. E eu estava super pronta. Aí eu entrei no tapete vermelho, toda assim maravilhosa, já com todo o meu papo. E aí eu sei, e graças a Deus, eu tinha uma palavra boa para você. Nossa, mas você sabe que... Bom, você responde qualquer pergunta, senão isso não é muito complicado para você. E aí, Jacano, você te ajuda aí? Porque deu tudo certo e tal. Precisa de ajuda? Olha lá, olha lá. Tá nardando? Olha lá, ajuda. Opa, é bom, hein? Acabou o tempo, entendeu? Agora já estão falando. Garotinho. Eu vou montar a sobremesa. Não, quem montar a sobremesa? Você não tem cliente. Eu preciso esperar, porque eu não posso montar meu prato se não saiu a entrada, né? Então, peraí, deixa eu enrolar o Fogaça aqui um pouquinho. Pois não. Fogaça, é o seguinte. Vamos lá. Quando aquele cara chegou e te deu aquela encarada, sério, me deu frio na barriga. Achou que ia rolar uma treta na costa. Sabe o que eu acho de você mesmo, cara? Posso falar? Pode. Olhando no seu olho. Pode falar. Mas o que você achou na hora? Não, assustei na hora, realmente. Você assustou, né? Porque ele veio, mano, eu preciso falar um negócio para você. Sério? Para você. Eu falei, fala aí, né? Eu adoro. Eu adoro você. Traz essa casca aí. Você é um dos caras mais sensacionais, que eu tive o prazer te conhecer na minha vida. Mas deu aquela tensão. Deu, deu uma tensãozinha. E aí, aquela relaxadona depois. Você também, ele é muito bacana. Eu me assustei muito. A Paola foi para trás. Sério? A Paola foi para trás. Ele chegou rápido. Chegou. Chegou rápido. Casca da Azul. Quero falar uma coisa para você. Mas ele já deve ter se programado lá atrás para fazer isso, né? Claro, ele sabia a hora que ele sabia isso. Antes de entrar no MasterChef, ele falou, no dia que eu for eliminado, eu vou fazer algo assim. Ah, f***. Quase. Ele tinha... Aliás, susto é... É o que não falta. É o que não falta, né? É tipo, todo dia tem susto nesse programa. Mas eu acho que a que mais se assusta é a Paola. Ela se assusta muito. Ela se assusta porque você é uma peste. Eu não, pô. Bom, e aí? Está acabando o tempo. E o pior é que eu sei... Você vai fazer a regressiva? Eu tô... Ele tem que sustentar atrás. É que sim, que eu sou... Deixa eu ver esse rapazinho aqui. É... Eu acho que não vai rolar eu me ligar dele. Gente, você sabe que eu falei agora de susto? E eu lembrei que as pessoas mandaram uns tweets tão engraçados. O... Posso ler? Tem um tablet aí para eu dar uma olhadinha? Obrigada. Obrigada, obrigada. Paola, a Carolina escreveu... Por que você não dá uns sustos no fogo? Porque não rola. Assim como ele faz com você. Não rola. Ele não se assusta. Ah, ela já me assustou uma vez. Não, eu nunca te assustei. Não dá, né? Você tá? Não dá. Você tem. Eu tô pensando assim umas... Tem umas estratégias talvez que não seja só do grito. Talvez chegar e falar alguma coisa no ouvido dele. Seríssimo. Eu não experimentei ainda. Eu não vou perguntar para o Jacquin isso, porque eu já sei. Mas os chefes também têm aquele dia de comer o podrão. Muita acidez. Muita acidez? Tá muita acidez. Falta sal. Mas eu estava procurando... Gente, precisa saber que eu tô procurando acidez. Tô fazendo uma moqueca cheia de acidez. Acidez. Ela descontou tudo agora nele. Reparou, né? Porque isso aí, ser criticado, não gosta nada. Quer entender? Entender, entender. Vou perguntar de novo. Eu tô pronto. O chefe também tem dia de comer podrão? Não, eu não. Hambúrguer, porcaria. Eu como. Esse aqui eu sei. Você come? Come. Come? Como. Numa boa. Sim. Só o podrão que você mesmo faz ou você para naquele muquifo e compra um podrão? Adoro muquifo e podrão. Experimenta e acabou. Experimenta. Aguenta e tá tudo certo. Aguenta. Beleza. Tem um remédio que chama figa... Como é que chama? Tá bom. Sem propaganda de remédio. Não, não. Você tem dia de comer podrão, não tem? Ô, Jaquela, tá acabando o tempo, jovem. Não tem? Jovem? Como o quê? O que é a cara de podrão? Eu quero saber se você come porcaria na rua. Eu adoro. Você gosta? Na rua ou não? Na rua ou não? Não. Precisa de uma manhã. Não. Em casa. Ele compra na rua e leva pra casa. Ah, você compra na rua, leva pra casa e faz brincade. Eu compro no mercado. Eu compro pastel, mas não é podrão. Não. É um pastel bom. Pastel bom. Maravilhoso. Eu como empanada da Paula. Fuz a boa. Fuz a boa. Mas isso não é podrão. Fuz a boa. Você já entendeu que é família isso aqui, né? Bate pra uma coisa. Eu adoro sopa desidratada. Traz essa manteiga. Sopa desidratada? Tá tudo bem. É industrial. Pozinho? Industrial, em pó. E se não consigo cozinhar? Eu adoro. Obrigada, meu amor. Eu adoro. Obrigada. Você gosta de sopinha em pó? Daquela que você mistura com água em casa? Sete minutos. Eu adoro a massa em cinco minutos. Sim. Aquela massinha pronta? Não, isso não. Isso é macarrão instantâneo. Mas eu faço dentro da frigideira. Um pouquinho de água. Eu boto um pouquinho de manteiga. Lá. Ó, meu sorvete vai derreter todo aqui. Já derreteu. Sabor de carne. Tem mais laser gelado ou não? Eu abro o champanhe. Cadê o Zé? Quatro da manhã. Espera aí, Fogás. Tá. Quatro da manhã é felicidade pra mim. Felicidade. Pem, eu não uso mais. Não quero mais ser. Você viu? Isso aqui não se faz no Marcelo Chefe. Não se faz, mas aqui, né? Estamos em família, né? Não, as pessoas emprestam coisas. Emprestam, emprestam. Deixa eu ver se tem mais coisa boa. Paola. Paola. Ah, melhor comida. Eu adoro as balas de burro. Peraí, vem cá. Me responde isso aqui também. Qual a melhor comida pra curar ressaca? Quem perguntou foi a... Rosa. Acho que o Jaca vai ser bom nessa resposta. Primeiro, um belíssimo suco de tomate, muito bem temperado. Porque o tomate, eu não vou lembrar agora, mas tem uma coisa que ajuda muito o fígado. E depois, 60 litros de água e canja. E você? Nunca põe o ressaca. Isso é que é fígado, né? Não é por falta de óculos. Isso não é fígado, é mentira. Nada. Já vi ele de ressaca. Fogaça? Pois não. O que é que cura a ressaca? Caldo de piranha. Uma coisa que todo mundo tem em casa. Uma piranha faz um caldinho. Trivial, gente. Facinho. Todo mundo tem um bebê. No que não? Melhor não beber. Melhor não beber. Tem alguma outra coisa que eu curar. O caldo de piranha funciona bem. Funciona bem. Posso imaginar. Deixa eu ver. Nem tomei um caldo de piranha na vida. É, vocês estão prontos? Eu estou demorando pra caramba. Para tudo? Por isso que eu estou fazendo um monte de perguntas. Eu estou esperando a sorveira. Eu estou pronta, mas não posso soltar o principal antes da entrada. É, o problema está na entrada. Vamos lá. E aí, Jacã? O problema está na entrada. Eu estou pronta. Vai rolar ou não? Jacã está dando problema. Vai. Sempre rola. Sempre rola. Aí tá, tá, tá. Aí. Não vai estragar, não. Aí. Tá. Obrigado. Pronto. Não vai estragar, não. Mal agradecido. Sério, cara? A pessoa está ajudando. É, mas eu quero que ela ajudasse uns piores. Eu me amoquei com acidez. Muita acidez. Estou perdendo a caixa. Para uma temporada de Amadores não estava difícil demais, não? Uhum. Sério, tinha provas muito complicadas. Tipo, codorna no saco. É. Para Amadores. Tiveram algumas provas bem complicadas. Punk, não é? Punk, punk. Pô. Não era, Jacã? Não estava meio difícil demais? I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. Essa nossa jurada é que, sério, não tem coração. Coração do Alasca. Está tudo, está, está, é, sério. Não tem coração. Está achando as provas fáceis. Eu fico lá no momento do dois. Jacã, e aí? É. Cadê o tempo? Quanto está faltando, Ana? Vai lá. Obrigada com o Jacã. Volta para cá. Anda, fogaça. Não, merda. Deixa eu ver. O que? Tira a mão daí. Olha, que bonito. É, tá vendo? Fica sem ter o que fazer. Volta, sai, sai, sai. Volta, 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 volta. Esperando meu sorvete. Queimou, Jacã. Queimou. Queimou a frigideira dele. É sério isso? É sério? Sério, sério. Eu vou te falar uma coisa, Ana. Na cozinha tem uma regra. Vamos lá. Se não passa da porta da cozinha, nada está errado. Você está falando? Se não passa da porta da cozinha. Agora você se vira, porque já acabou o seu tempo, tá? Acabou? Você sabe o que me emocionou? Não. Pela primeira vez, a gente ter uma mulher do Piauí, cheia de fibra, mas com todas as dificuldades de vida, de um estado muito longe, diferente e tal. Quieto. Desculpa. Olha o controle para desligar, né? É, desliga ele. Desliguei. Botei praça no forno, não esqueci. Claro que toda final tem um ingrediente especial, mas eu acho que a Lorena representou tão bem o estado de onde ela veio e mais do que isso, ingredientes que... Mas a chefe tem que ter de tudo, claro. O Brasil, melhor do que ninguém. É isso. A gente fala de comida francesa, a gente fala de comida italiana, comida oriental, afinal de contas é um programa que não é só para o Brasil. Mas é tão legal quando a gente consegue representar bem o nosso país. É fundamental. E eu, assim, pra nós foi a final mais dura pra votar. De todas? É mesmo? Foi empatadinho, né? Porque foi muito empatado. Foi muito empatado. E o que definiu foram... Erros de execução que levaram alguns ingredientes a não estarem o melhor que eles deveriam. Mas aí o que a gente pensa quando acontece isso? Pensou mal o ingrediente. Não é que uma cozinheira que errou, ela errou na escolha do ingrediente. Por isso que muita gente chamou essa final de a final dos sonhos, ou a final das finais. Porque realmente era 50-50 na torcida, 50-50 nos cardápios, foi realmente... Posso falar uma coisa? Pode. A gente precisa falar, quando a gente está avaliando, a gente precisa falar. Não podemos ficar quietos e não falar nada e falar... Hummm... Hummm... Bom... Então, muitas vezes a gente fala, levanta defeitos dos prédios. Queimou alguma coisa. Ai, queimou o quê? Tem alguma coisa queimada. Tem alguma coisa queimada. Tem cheiro. O seu. Ai. Ai, meu Deus. Tem que ir. Ai, meu Deus. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Pera, foi. Quer que tire? Não, joga fora, joga fora. Não, isso aqui a gente não precisava. Isso é que dá ficar conversando com a sozinha, tá vendo? Não, não precisa disso. Tá vendo? Não queimou. É colorido. Não, não tá amargo, não tá amargo. Não, é colorido. Eu não gosto pra maionilça disso. É culpa da Ana. Eu gosto. Não tá amargo, não. É culpa da Ana. Eu sei, tudo é culpa da Ana. Não, tá saudável pra caramba. Não tá tem mais, não. Gente. Tá bom. Eu não quero. Eu tenho outra. Era pra pôr mais um pouquinho. Fogar? Tá bom. Beleza, vocês acabaram? Não, eu queria falar. E aí, Paula? E aí, Paula? O que aconteceu com você? E aí, Paula? Você não tem... Hummm... Conta a sua história. Gente, eu tô adorando isso. Todo mundo queimou com uma coisa aqui hoje. Eu não queimei nada. Você queimou caramelo. Um pouquinho. Você queimou caramelo. Você queimou caramelo. E aí, que é um pouquinho. Bom, vamos servir a entrada, Jacã? É, escuta aqui. Tá pronto? Eu tô pronta. A gente pode servir. Tá tudo pronto? Sim. Você precisa já uma coisa muito clara. Pro leigo que nos assiste. Que que a gente tava conversando, cara. Não dá pra você criticar. Que queima a presidência. Eu tô falando... Sério. Eu tenho dois trabalhos. Eu sou jurada e cozinha. Não posso fazer as duas coisas do mesmo tempo. Eu sei o seguinte. Que eu vou comer tudo. Vão achar maravilhoso. Entendeu? Entendeu? Tô nem aí. Vocês podem queimar tudo. Que eu vou achar maravilhoso de toda maneira. Como é que chama isso? Você não se fica? É isso? Você vai falar da minha comida queimada? Depois eu pergunto as coisas. Ele ficou bravo, gente. Ele fica bravo.